Olá pessoal, estou voltando a fazer vídeo tutoriais neste de hoje vou corrigir um probleminha então quando você abrir a página deixa eu vir aqui em home está aqui em home, a página inicial aparece este login indevido não pode aparecer este login, apenas este está um pouco mal configurado, mas vocês podem fazer o design do login melhor então pessoal, para corrigir este erro na verdade este erro eu nem tinha visto enquanto eu estava fazendo tutoriais então eu tinha parado, agora eu voltei na hora que eu abro a janela está este login eu acredito que todos estão assim se vocês estiverem fazendo do mesmo jeito que eu estou fazendo às vezes vocês podem ter corrigido, eu não sei mas eu vou mostrar como corrigir se o seu estiver deste jeito então a primeira coisa que você vai abrir é o cabeçalho porque este problema está no cabeçalho ó, o meu está aqui na página 158 que é aqui neste script pessoal, este script, como eu já coloquei ele aqui eu não vou precisar de colocar ele lá no script certo? então olha só eu vou eu chamei ele aqui ó, aquele botão eu chamei ele bem aqui ó olha só nesse local então aqui eu não vou precisar dele então a única coisa que eu vou fazer é bem simples ó está assim ó é... está com essa frase aqui vocês conferem aí deixa eu clicar fora aqui ó mas vai estar com essa frase ó está abrindo aqui o body e vai ter essa frase, certo? vocês vão excluir bom, se estiver igual o meu aí eu não sei porque como eu havia dito é... já tem um tempo aí que eu não faço vídeo aula e... sobre... é... criar um site completo e dinâmico então o meu ó eu vou apagar isso aqui ó essa div ó que é onde está o login que é o botão login ó eu vou apagar ela ó vou apagar até aqui ó até essa div certo? então olha só eu vou dar um zoom aqui deixa eu... esse negocinho que está... estrovando peraí deixa eu... eu vou fazer assim ó e vou dar um zoom e vou dar um zoom aí pra vocês verem direitinho tá? vou deixar sem selecionar mas é... é daqui até aqui olha lá da onde está piscando até aqui certo? então eu vou apagar ele olha lá vou... ó vou ir fazendo assim é até aqui vou deletar e vou... opa tem esse aqui também peraí deixa eu ver aqui ctrl z é até aqui vou deletar não pode apagar essa aspa simples que ela faz parte de todo esse conteúdo ó daqui até aqui aspa simples não pode apagar ela então eu vou dar um ctrl s e vou vir aqui na página e vou mandar atualizar ela bom pessoal você pode perceber que já não aparece mais aqui embaixo esse botão inconveniente aí então pessoal essa eu vou... eu vou deixar por aqui só mostrando a forma de corrigir esse botão e já vou fazer outra videoaula agora pessoal a próxima já vai ser como exibir esses jogos aqui ó que na hora que você clicar já vai aparecendo eles aqui tá? então essa eu vou fechar por aqui até a próxima valeu